Bem-vindos, Erginho, Cetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu trouxe pra vocês hoje um convidado ilustre que tem muito a oferecer pra todo mundo que tá entrando no ramo de streaming. Eu vou apertar ele aqui e vou tirar todas as histórias, as experiências que ele passou e, sobretudo, a noção de uma pessoa que ainda está numa fase de entrar no mundo da internet, mas tem feito isso muito bem, inclusive tendo participação nos últimos dois torneios da Activision de Warzone. Bem-vindo, 17. Como vai você? Obrigado, Bruno. Sempre uma honra, cara. E tenho que confessar pra ti que essa abertura sua é o máximo, velho. Tem dia que eu boto o seu vídeo, já assisti o vídeo umas três vezes, mas boto só na abertura pra ouvir essa introdução, meu querido. É, é demais, cara. Pois é, o pessoal do YouTube, eles falam, de vez em quando eles brigam porque se eu não falo a parte do fã de JORS, ele, né, se eu falo fãs de jogos, se é um assunto às vezes mais, eu tô focado mais no assunto do que na abertura, eles, pô, grão, cadê a zoeira e tal? 17. Vamos lá, já vamos pegar na ferida, né? Você teve um, né, ocorreu com você no ano passado, já podemos falar de ano passado, né, janeiro. Cara, eu vi na internet, me tocou bastante, uma situação desagradável, inclusive depois que eu vi o seu vídeo, eu comecei a banir esse tipo de comportamento, assim, sumariamente da live. Antes nem acontecia, a gente deixava pra lá, mas é o negócio do fake donation, né? Pra quem não conhece a história do 17, um engraçadão foi lá na live dele, mandou no chat que tinha feito uma doação, né, o 17 estava querendo começar, situação difícil pra todo mundo, e ele se emocionou com a doação e foi uma puta de uma decepção quando ele se deu conta de que não era verdade. Correto, 17? Você quer desenvolver um pouquinho mais pra gente? Como é que foi no dia, na hora e os momentos depois que você viu que era uma pessoa de má fé tentando te trollar, tentando te fazer bullying contigo, abusar de você de alguma forma? Sim, sim. Cara, eu lembro até hoje, o dia, inclusive, foi dia 28 de maio, cara, de 2020. Era 2h34 da manhã, tava fazendo live desde 8 horas, depois de um turno de trabalho no hospital, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas eram aí, vamos ver, de 8 até 2h34, eram 6 horas e meia de live já. E eu tava encerrando a live e veio uma conta fake, né? Mas não sabia que era fake na hora. E começou a brincar, falou lá, fiz um fake do Nate de 2, depois foi pra 20, depois foi pra 200. Isso que a galera nem sabe, assim, o enredo todo, né? E aí foi pra mil reais. Aí ele falou, cara, se você raspar a metade da barba, eu te dou mais 4 mil. Eu falei, cara, a barba é bem xodó, né, velho? Não dá pra fazer isso. Não, então pinta o cabelo de loiro. Eu falei, cara, eu trabalho no hospital, infelizmente o hospital não permite esse tipo de conduta. Ele, ah, então come dois ovos crus que eu te dou 4 mil reais. Eu falei, pô, ovo cru? Olha, cara, 4 mil reais? 2h30 da manhã já, né? E acabou o que eu fiz, realmente, eu peguei a prenda. E aí ele fez a doação, né, fake do Nate, de mais 4 mil reais. Então, no total foram 5 mil e duzentos e pouquinho, se não me engano. E isso foi naquela madrugada, né? Então, realmente emocionou, porque, cara, são 3 anos de live já, o grão. 3 anos, agora estamos indo pro quarto ano de live já. E você sabe que o início de live é sempre complicado. E o meu caso em particular, quando eu comecei nos primeiros 10 meses, eu não tinha nem PC, cara. Eu ia pro trabalho, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, no período da noite. E o movimento era escasso. Então, enquanto não tinha atendimento, eu tava fazendo live pra eu precisar da empresa, cara. Meu chefe, me perdoe aí, mas eu precisava fazer live. Levar o webcam de casa, só que era mais barato de comprar. Fazia livezinho. E, cara, você depois de 3 anos ter um feedback desse, um do Nate dessa escala, realmente, pois a prova é que tudo que, assim, a gente batalha pra fazer. Você sabe muito bem disso, porque, cara, são noites viradas aí. A galera acha que a live é brincadeira. É só sentar no computador, ficar jogando, e aí vai vir um ou dois. Não é, cara. Então, por isso que eu falo, o pessoal fala assim, ah, tem dica pra fazer live? Eu falei, primeira dica, ame o que você tá fazendo. Você vai fazer live por dinheiro, meu querido, você não vai prosperar. Não adianta. Então, naquele dia à noite, ele fez o fake do Nate, naquela madrugada, dia 28, dia 29. E aí, cara, meus amigos também ryparam bastante, estavam no Discord comigo, a gente foi dormir. E aí, no outro dia de manhã, que começou a comunidade da Wakanda reproduzir aquele vídeo no Twitter, pediu permissão, falou, a gente pode postar? Eu falei, pode, cara. Recém-entrado na Wakanda, na época, então a Wakanda começou a movimentar aquilo, e aí vieram pessoas do cenário de CS, que era o poste na época que estava bem envolvido com CS, como a AMD, a Mandis, aí veio Paula Nobre, Nive Stefan, cara, o Castanhari, tudo começou a repercutir, e falaram, vamos ajudar, vamos ajudar. Isso no final do dia 29. Retrocedando um pouquinho, no dia 29 de manhã, não sei se os caras, pesando a consciência, de ter visto o clipe, quando começou a rodar na Wakanda, e ele foi na live e colocou, cara, sinto muito, era fake, donate. Como eu estava trabalhando, um amigo meu viu no chat, e ele me falou, DZ, posso falar contigo, que é uma situação meio chata, velho. Eu falei, fala, o que houve? Então, o cara que estudou ontem, aquele valor tudo, ele entrou no chat e falou que era fake. E realmente estava achando esse trem, porque, tipo assim, sempre no PayPal, validava, e no PayPal validava, eu não caía. Eu falei, cara, pode ter sido algum problema, enfim, tudo. Era o meu primeiro donate, inclusive, em live, então, tipo, eu não tinha experiência nenhuma, era nula com a partida do donate. Eu falei, cara, fiquei chateado, fiquei, por causa da seguinte situação, eu fazia live já há três anos, e, como eu te disse, seis horas e meia de live, depois de trabalhar, e a cadeira não era gamer, era cadeira normal. Nem de rodinha era, cadeira normal, e eu não tinha placa de vídeo, nunca tive placa de vídeo esse tempo todo, de PC. Então, foi bem complicado, porque eu falei assim, cara, eu vou comprar a placa de vídeo, comprar a cadeira, já que eram cinco mil e pouquinho, o restante eu vou doar. Era o início da pandemia, entendeu? E eu falei assim, cara, eu sempre fiz live com, sem PC, sem PC, sem cadeira. Vou comprar o básico que eu preciso para melhorar a live, e o restante eu vou doar. Isso eu ia investir mais ou menos uns três mil, os outros dois mil e pouquinho eu ia doar para a sexta básica, ou para alguns streamers menores, que também estavam começando. Então, esse foi o ponto que mais me atingiu, não era nem o comprar o material, as peças para mim. Porque, cara, sempre fiz live com, sem PC, sem placa de vídeo, sem cadeira, durante três anos, mais um pouquinho, mais um pouquinho a menos, cara, eu sei que uma hora vai vir e a gente batalha. Mas a galera que queria ajudar com essa outra metade do donate, que eu fiquei mais sentido. Cara, a gente tem entrado na crise de pandemia bem naquele ápice. Então, a atuação ia ajudar muito, a gente já tinha comentado com as pessoas, cara, eu vou tentar te ajudar com uma cita básica, sua família, ou alguns outros conhecidos, algumas outras pessoas, assim, ah, você tem que você precisa de cita básica, algum dinheiro, alguma coisa do tipo. Eu tinha feito esse cronograma já durante a manhã. E quando foi umas 10 horas, esse rapaz falou que era fake donate, e o amigo meu me ligou avisando. toda a comunidade repercutir. E como foi umas 3 horas da tarde, já tinha, tipo, 200 caras de visualizações do clipe, eu falei, cara, não tô aí realmente entendendo. E a galera, cara, abre live, abre live, abre live, porque a gente não pode ir no hospital, trabalhando. E aí, realmente, quando eu sentei no PC, umas 6 horas da tarde, que eu abria live, e, cara, explodindo 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, e aí, ganck de gaulês, que aí, realmente começou aquela chuva, eu falei, cara, realmente valeu a pena. Mesmo sendo fake do Nate ou não, valeu a pena. Acabou que o cara que quis te prejudicar, acabou te ajudando muito, né, o cara, o tiro saiu muito pela culatra. Muito. Demais, demais. E ele veio falar comigo depois no Instagram, ele criou uma fonte fake no Instagram, e falou, cara, me perdoa, não sabia que ia te atingir tanto, era só uma brincadeira, e eu falei, cara, eu não levo nada pro coração, mas promete uma coisa, eu te perdoo com a condição de que eu seja o primeiro e o último. Porque, cara, é complicado, você não sabe quem você tá brincando, vai que é uma pessoa que tem um tipo de depressão, que realmente iria investir aquele valor, ou investiu até já contando com aquele valor que iria cair, entendeu? E aí, vamos supor, compra uma geladeira na pandemia dessa de dois mil reais, ou, sei lá, qualquer coisa que você precise aí, remédio, mas invista o valor que já não pegou, contando com o que vai entrar com o seu donate. Cara, você poderia arruinar uma família, cara, porque o cara, um chefe de família vai pensar nisso. Exatamente. Então, é um pouco mais grave do que só brincar, entendeu, o grão? Essa foi a consciência que eu tentei trazer pra essa pessoa que fez o fake donate. É, e você falou que fez três anos de live, mas você não fez três anos de live profissionalmente falando, né? Você já citou que trabalha no hospital e fazia live do trampo e tal. Foi a partir desse ano, do ano passado, na verdade, a partir desse momento que você teve condições de arrumar um PCzinho, uma placa de vídeo, pra eu poder streamar mais tranquilo? Foi no ano passado. Saí dessa empresa que eu te falei, e aí, com a repartida de rescisão, eu montei um PCzinho, já com um processador com chip integrado, com uma placa de vídeo integrada, e aí, era livezinha 30 fps. E aí, foi levando, 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 foi mais um ano e meio aí, e aí, nesse ponto de fake donate que vieram essas bênçãos aí. E aí, veio o Intel, o NVIDIA, propondo algumas parcerias, e conseguimos atingir hoje o ápice que a gente está de profissionalismo na live, né? Show de bola. E aí é o começo. Show de bola. Você citou a comunidade da Wakanda Streamers, né? Sim. E é importante a gente citar, a gente bater nesse ponto. Porque é um mercado saturado, um mercado de stream. Você já falou um pouquinho da sua dificuldade de tanto tempo, com pouco reconhecimento, com pouco recurso, e a gente precisa falar também da pouca... da pouca quantidade de streamers negros, e da dificuldade que uma pessoa negra hoje tem na nossa sociedade, de, por exemplo, ter uma estabilidade financeira, de tirar um tempo da vida pra falar assim, vou trabalhar com alguma coisa que é completamente autônoma e que pode ser que não tenha nenhum retorno financeiro a curto, médio prazo. Como é que é isso pra você? Jogrão, é bem complicado. É bem complicado. E esse é um ponto que... Até que eu dei como meta pessoal nessa conversa contigo tocar. Porque nós sabemos que a parte game, o setor game, é muito elitizado já. E caro, a gente sabe disso. Tanto que a parte de mobile tem tomando muito mais espaço do que consoles e PCs porque é mais acessível. E aí você vê, cara, gente como o Nobru, que não é do nosso ramo de jogos, mas que tá crescendo demais por causa disso. E muita gente se espelha nele. Entendeu? Até a parte de comunidades, cara. Eu tenho primos hoje que antigamente queriam ser jogador de futebol. Hoje a gente quer ser um Nobru. Entende? E... Principalmente o nosso tema de Warzone, cara. Warzone é um jogo caro pra você mantê-lo. Infelizmente é um jogo caro. Você sabe disso. E é impossível você ver mais do que 10 streamers negros hoje jogando Warzone. E Twitch, principalmente. Por isso que eu tenho como meta hoje, não é por hype, por fama, por dinheiro, mas é mostrar que qualquer um negro pode chegar no topo da Twitch assim como qualquer um, outra pessoa de qualquer outra cor, etnia, raça, enfim, pode estar lá. Entendeu? É como meta... Essa é a minha meta pessoal hoje. Por exemplo, no top 10 da Twitch de visualizações, mostrando que qualquer uma pessoa da Wakanda ou qualquer outra comunidade que fosse indígena, seja negra, qualquer outra vertente seja, que eles também têm capacidade pra isso. E dizendo mais essa parte de integração, eu vejo muita gente que é streamer maior que fala assim, poxa, a gente apoia. Mas você pode ver na parte de Black Lives Matter que todo mundo hypou, todo mundo abraçou a casa, o mundo quis dar gank. Mas eu te pergunto agora pós Black Lives Matter, pós hype, muita gente fala assim, ah, eu apoio. Mas você apoia de que forma, entende? Você traz pra perto, você vê hoje comunidades no Warzone tipo elites, só que bem segregadas, entende? Todo mundo diz, apoia e tal, mas eu até postei no Twitter, falei, olha, você quer apoiar um stream pequeno, seja ele, quem for, seja negro, branco, enfim, mas você quer apoiar os streamers que são menores, traz ele pra sua comunidade, entendeu? Jogue com ele, introduza ele no seu grupo de amigos, porque você dá um gank na pessoa, beleza, você vai mandar 10 mil pessoas pra ele. Vai passar o hype, a galera vai começar a sair, e ele vai voltar pra onde ele estava antes, entendeu? Ajuda, ajuda, promove o seu trabalho, mas não agrega tanto quanto você fazer uma play com esse cara. Faz uma play com esse cara, bota o nick dele no seu título da live, entendeu? Isso agrega muito mais do que um gank, então eu sempre tentei mostrar e conscientizar a galera que isso é mais produtivo, mais concreto do que um gank qualquer, entendeu? Sempre agradeci a galera que me gankou, eu tive ganks inúmeros aí de coldzeira, de gaulês, entendeu? São nomes hiper renomados, e sou muito grato pra eles por tudo que eles fizeram por mim. Mas depois de passar do hype, assim, a galera vai esquecendo, vai voltando, entendeu? Cai no esquecimento novamente. E é muito pertinente isso que você falou de fato, inclusive cultivar esses novos talentos, trazer pra perto, jogar junto, é algo que eu tento praticar pessoalmente. Inclusive você dá gank numa pessoa, às vezes você, idolatra, ou tem como, né, o seu padrão, assim, um streamer que é muito grande, manda gank nele, que é uma pessoa que já tem um alcance gigantesco, às vezes não tem nenhum alerta na live dele, pra te notar, pra valorizar esse gank, uma pessoa que tá começando, pô, né, completamente mais relevante, uma play junto, um vídeo junto, uma entrevista, né, e eu falei, eu já tinha falado com o 17, a nossa, a minha agenda principalmente, tava uma bagunça, mas eu já tinha falado, quando, quando eu vi ele participando dos torneios da Activision, e isso é muito mais relevante pra comunidade do COD, né, chega também no nosso escopo, eu falei, brother, eu quero bater um papo com o 17, velho, porque foi uma coisa que me tocou, e me fez pensar, e que bom que a gente tá aqui hoje. E a pergunta que eu queria te fazer também, porque você tocou no assunto, você falou assim, pra streamar tem que fazer o que ama, tem que ser o que você ama, e eu tenho recebido perguntas, eu acredito que você receba também essas perguntas, de muita gente que quer começar, a pandemia tirou o emprego de muita gente, trouxe pra esse mundo de live stream, tanto Viu, quanto outros profissionais, e às vezes a galera pensa muito mais na parte de como crescer, quero ser grande, quero ganhar dinheiro, do que nessa parte de tipo, vou fazer e vou ter prazer com isso, né, como é que você orientaria essas pessoas? Vamos lá, tirando a parte do realmente ter prazer, dois pontos que eu sempre falo com a galera, eu quero começar a fazer stream, seja carismático, seja você mesmo, e mantenha uma agenda padrão, ah, vou fazer de manhã, faz todo dia de manhã, segunda, quarta e sexta, mantenha um ponto fixo, cara, que a comunidade vai começar a agregar, se você for um cara legal, um carismático, vai parar um, dois, e aí você troca uma ideia, esse cara que parou, traz mais um amigo, fala, cara, parei na live de um cara aqui, que não tem muita gente, mas o cara é engraçado, o cara é legal, o cara deu uma atenção pra mim, e eu vejo muita gente carente disso, na parte de streaming, fala assim, ah, parei na live do cara, dei donate, dei sub, e o cara nele é a minha mensagem, entende? Realmente, há um volume muito grande de mensagem, a gente entende disso, uma live com 30 mil pessoas, rodando mensagem, rodando sub, rodando donate, realmente o cara não vai poder dar atenção pra todo mundo, mas, é uma profissão, mas, é também um prazer, as pessoas estão carentes de atenção, entende? Você vai em muita live aí, ajudando gente com mensagens de, cara, você salvou minha vida, você salvou meu dia, e isso é o maior prazer que você também pode ter, não é financeiro, não é sub, não é meta de, de dinheiro batido por mês, tanto que, depois de toda essa repercussão, que em Gaulesi fiz donate, enfim, tudo, eu recebi, esse material dessas empresas, que era o meu investimento inicial, Quando eu recebi o donate, então já que eu recebi esse investimento, eu redoei tudo, nem sei se existe essa palavra, mas eu doei novamente, tudo que eu recebi de donate, eu doei, doei pra mudar de Wakanda, pra pessoas que estavam com problema de saúde, naquela época, precisavam, porque eu já tinha aquilo ali, eu tinha o meu trabalho, o que eu iria comprar, era basicamente aquilo, material, uma cadeira, placa de vídeo, já que a gente já ganhei os dois, cara, isso daí é, da mesma forma que entra, sai pra ajudar alguém, entendeu? esse é o foco das minhas lives, não é dinheiro, fama e hype, enfim, mas, realmente, a parte de dica é essa, e gostar do que faz, porque a gente sabe que exige demais, às vezes são moites viradas ali, sem ter um pouco de atenção própria, sem ter um descanso com o filme, um almoço com a família, você fala, cara, vamos, um almoço de família, não dá, tô fazendo live aqui, e a galera tá curtindo, tá realmente envolvendo, envolvente, então, você tem que se dedicar, você tem que gostar do que dali, porque muitas vezes você vai ter que abdicar de vontades próprias, pra estar à frente da galera que te curte. Acaba feriado, acaba sábado, domingo, com certeza, feriado, domingo é igual Uber, é onde mais produz, exatamente, é onde a galera mais agrega, é onde você, é uma via de mão dupla, é onde a galera mais agrega, é onde você mais quer entregar. Exatamente, vamos entrar um pouquinho no COD agora então, vamos entrar aqui nessa seara, né, porque como é que foi você receber um convite da Activision, pra participar de um torneio de streamers? No momento, se eu não me engano, você não tava produzindo COD, né, eu lembro que na época eu entrei no seu canal, tinha muito vídeo de Fortnite, tinha algumas outras transmissões de outros jogos, como é que foi você vir, pra perto do Warzone, com um convite de uma publisher tão importante? Então, vamos lá, o segredo de tudo, eu jogava Warzone, com 22 FPS, meu Deus, top de 30, off live ainda, o grão, off live, e aí, quando estourou, eu tive uma entrevista com a ESPN, que foi com o Queiroga, que é um amigão meu, e virou meu irmão, e ele perguntou, cara, o que você pretende pro futuro? e eu falei, Queiroga, olha só, CS, que era uma das minhas frentes mais fortes, que é um jogo que me botou na parte das lives, eu jogo CS há, sei lá, uns 17 anos, coincidentemente, né, 17 anos, e pra se tornar profissional, infelizmente, minha idade já passou, League of Legends, Fortnite também é um jogo muito, é, novo, pra você iniciar a carreira, tem que ter a partir de 12, 15 anos, já o COD é um jogo mais maduro, atinge mais uma, uma galera de, de 20, 20 e pouquinhos anos, entende? Até mais. É, sim, e se eu fosse começar, é, a tentar algo na, como pro, e ainda tem essa meta, além da stream, seria um jogo que tá, e tem um jogo relativamente novo, né, chegando, Warzone tem nem um ano de lançado, se não me engano, então era um, é uma, um tiro que eu ia dar, seria nesse jogo, e comecei, depois que eu ganhei a parte de vídeo, comecei a jogar, 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 devorar o jogo, entender como funciona, e aí, dá-lhe vídeo de ogrão, entender o que que era a meta, o que que não era, realmente, foi uma, foi um AD, cara, não foi só, é, consumir conteúdo, eu estudei o jogo, aprendi o jogo, pra começar a jogar, e aí, depois que eu recebi a placa, comecei a jogar, 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 de tudo, comecei a jogar ali, eu não sei se você lembra da época, que teve aquele, teste da, de velocidade, daqueles mapas, de quais mapas? Foram cinco, cinco mapas que você ganhava estrelas, e dependendo das estrelas, você ia liberando o índice, sim, sim, tipo o parkour, né, os percursos do, isso, jogos de verão, isso, exatamente, e, eu lembro que a galera começou a postar, o Tony Boy, o Zigueira, o Zigo, o Nylans, começaram a postar, e eu lembro que o Ale postou, ele fez, 28 segundos, num dos mapas ali, de parkour, de tiro, de eliminação de alvos, e depois ele baixou pra 22, depois pra 21, e aí foi o Zigueira, e aí foi Tony, fazendo 18, falei, cara, será que eu tô bom pra isso mesmo? Devorei o jogo esse tempo todo, já tinha mais ou menos uns quatro meses, e aí eu bati 23,5, eu falei, cara, se os pros são batendo 22, 18, 23,5 pra aqui, começou a jogar que tem quatro meses, tá ótimo, e deixei aquele clipe ali, aquele clipe começou a gerar visualização, 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 até que a gente começou a galera da Activision Vue, e me chamou, cara, vai ter um camp e tal, e a gente quer uma chance pra você, falei, pô, beleza, e aí eu realmente quis agregar pra galera que tava comigo, aí eu chamei o Zigo e o Moninho, que também, na época não estavam tão estourados assim, falei, cara, eu comecei, eu recebi uma chance, e eu tenho muito isso, o Grão, se for pra mim, vai ter que ser pra todo mundo, e eram os caras que eu tava jogando na época, falei, cara, querem comigo? Eu não sei como vai ser, não sei se a gente vai ganhar, se vai perder, mas é uma chance de vocês também estarem no Lofote, assim como eu, e se for pra ser pra mim, vai ser pra todo mundo, e aí deu aquilo ali, que a gente estourou, pegamos o segundo lugar já no campo, só perdemos pro time do Corvo ali, que os caras devoram o jogo, fora de série, né, os caras são monstros, sim, sim, então, cara, pegamos o segundo lugar daquilo dali, eu já fiquei hiper feliz, e foi quando a gente começou a consolidar no conteúdo de COD, eu falei, cara, se a gente conseguir o segundo lugar no campeonato da Activision, cara, a gente tem realmente potencial, e, tô treinando cada vez mais, vou pegar um, um cursinho do nosso GPG, que tá na frente já, conversei com ele, e falou, cara, próxima turma a gente vai entrar junto, que eu quero realmente me profissionalizar, profissionalizar no jogo, e dedicar o máximo possível, e aí veio o segundo camp, na parte já de, do, do Halloween, né, e, caramba, realmente pegamos o nosso, pegamos o terceiro lugar geral, porém a pontuação de ficar com o segundo melhor lugar, mais uma vez aí, pro time do Corvo, e os caras, não tem, muito como contestar, né, cara, mas mais uma vez aí, o Moninho é um monstro no COD, o Zigo, dessa vez foi com o Pitar Neto no segundo mapa, no segundo jogo, mas os três aí, que jogaram comigo, é, só gratidão a eles, porque, cara, são pessoas incríveis, o Grão. De fato, de fato os conheço, são meus amigos, a gente jogou junto, já várias vezes, é, torço muito pela, pela carreira de todos vocês, são pessoas incríveis, são jogadores, né, eles entram na parte de, criadores da Activision, nem são considerados profissionais, mas tem desempenho de profissional, então é, é aquela play que você bate o olho, e, pô, não tem o que falar, né, 17, tá no seu momento de, agradecer todo mundo que te acompanhou, agradecer todo mundo que tá assistindo aqui, deixar suas redes sociais, deixar sua mensagem, pra galera que não te conhece também, te conhecer, e começar a acompanhar. É isso, o Grão, primeiramente, agradecer a ti, meu querido, muito grato a ti pelo convite, tava, realmente, é, tentando encaixar essas agendas aí, graças a Deus deu certo, muito obrigado, galera que quer me conhecer um pouco mais, meu trabalho, live, Instagram, Twitter, tudo é a mesma rede social, gui com dois is, dezessete, livezinha, todo dia de, segunda a segunda, oito horas da noite até, o sono bater, eu até brinquei, eu falei, cara, em 2020, eu fiz, eu fiz mais ou menos, eu não lembro de cabeça agora, mas por dia, a média de, seis horas de live, trabalhando, e fiquei assim, o tempo mais longo, foram noventa dias, sem dia nenhum faltar de live. Meu Deus, então, oito horas batendo cartão, e seis horas fora. Exatamente, exatamente. É punk, é punk. E o sono, não dorme, né? Cara, é zumbi, velho, é, minha namorada até ligava comigo, falava assim, cara, você tem que regular seu sono, e muitas vezes, eu grama, era assim, era eu fazendo live, olhava pro lado dela dormindo já, e aí ia dormir, acordava pra trabalhar, é uma rotina que a gente sabe que, que é amassante, mas, vai ter nosso retorno. Aí você falou das redes sociais, e o endereço as mais. Isso. É, mesma coisa, gui17, gui com dois is, tanto Instagram, Twitch e Twitter. É, muito obrigado, Ogrão, pelo espaço, a galera também curte o conteúdo, cara, eu sei que estão muito bem recebidos aí por ti, é, me amarro demais em todos os vídeos que você faz, principalmente na intro. Cara, eu vou, eu vou recortar essa intro, e vou colocar com uma letra de follow da minha live, cara. Ah, tá bom. Bem-vindo, galera, o follow vai ser bem-vindo dos lindos, tem todos os fãs de jogos, vai ser isso, cara, vai ser isso. Mas, realmente, Ogrão, muito obrigado pelo espaço mesmo, pra conscientizar um pouco, galera, também do que acontece, de como funciona, quentes são rosas, e vamos vir aí um pouco mais quente pros próximos campos de COD. suave, obrigado pela presença, tamo junto, espero que vocês tenham gostado da entrevista, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv, barra jogue como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro, e no 17, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho